Devagarinho! Ai cara, você coloca o dedo no seu copinho Eu sou adulto! Ai, que você me gostou? Ah, cara que eu gostei, eu gosto de novo Ah, 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 ah Você coloca o dedo no seu copinho? Sim, coloca, bem devagarinho Bem devagarinho Posso colocar o dedo no seu copinho? Sim, coloca, bem devagarinho Posso colocar...